Olá, você já ouviu falar da proteína PTX3? Meu nome é Vitor, sou estudante de iniciação científica do Laboratório de Inflamação e Câncer da UFMG e vou comentar brevemente sobre a relação entre pentraxina 3 e melanomas humanos. PTX3 é uma proteína do nosso sistema imunológico inato, que tem sua produção induzida por sinais pró-inflamatórios. Suas primeiras funções foram relacionadas à resposta imune inata, regulação da inflamação e fertilidade feminina. Posteriormente, a descoberta que PTX3 se liga e inibe as funções biológicas de membros da família dos fatores de crescimento de fibroglastos, os FGFs, fez com que a pentraxina 3 fosse amplamente relacionada ao câncer, uma vez que os FGFs estão intimamente ligados à doença. Com isso, despertou-se o interesse de nosso grupo em estudar a relação entre PTX3 e melanomas humanos. Primeiramente, estudou-se essa relação em um modelo in vitro, onde foi cultivado linhagens celulares transfectadas com plasmírios vazios, grupo MOC, ou com uma cópia de CDNA do gene de PTX3, para maior produção da proteína. Posteriormente, separamos um grupo de camundongos que receberiam as células MOC e outro que receberia as células com a cópia extra do gene de PTX3. Ao comparar ambos os grupos, se observou que o grupo PTX3 obteve menor aparição e volume de seus tumores, comparando com o grupo MOC. Este trabalho nos mostra a importância de maiores estudos dessa relação antitumoral de PTX3 em melanomas humanos, para um futuro uso dessa proteína em estratégia de combate a este tipo de câncer.